E o Friburguense é o campeão da Série B1 do Campeonato Carioca. Na tarde de sábado, o Tricolor da Serra venceu o América e trouxe o título para casa. O Friburguense conquistou o título da Série B1 do Campeonato Carioca após ter vencido o América por 2 a 1. A partida reuniu mais de 600 pessoas no estádio Moça Bonita, em Bangu, na tarde de sábado. Logo aos 10 minutos do primeiro tempo, o atacante Maicon Douglas fez uma grande jogada individual. O goleiro do América saiu para tentar impedir a jogada e o Friburguense balançou a rede depois de um contra-ataque. O segundo gol do Frisão só veio no início do segundo tempo, quando o atacante Toshia colocou a bola dentro do gol, em uma bela jogada do lateral esquerda Ricardinho. Aos 40 minutos do segundo tempo, o América fez seu primeiro gol da partida, após cobrança de falta de Pedrinho. E com diferença de apenas um gol, o Friburguense se manteve firme, conseguiu segurar a bola e levar o tricampeonato. Agora o Friburguense se prepara para a fase seletiva do Campeonato Carioca 2020, com outros quatro clubes, o Macaé, a Portuguesa, o Nova Iguaçu e também o Americano. Dos seis, somente dois dos melhores se classificam para a fase principal da competição. Os parabéns aí à equipe do Friburguense e continuamos na torcida.